Pela Copa do Brasil, Éder de pênalti, colocou o Atlético na frente do Vasco no Mineirão. O Atlético, que havia perdido no Rio por 3 a 1, aumentou o gol de cabeça de Gaúcho. Olha só o que fez o Carlos Germano. E aí começou a reação do Vasco, Leandro arriscou de longe. A bola desviou o André, entrou. No final do primeiro tempo, Jan fez boa jogada pela esquerda e cruzou para Jardel, empatar de cabeça. No segundo tempo, Sidney avançou livre e deu o passe para a França, fazendo o terceiro do Vasco. E o Atlético ainda teve forças para empatar. Darcy recebeu de Gaúcho, passou pelo goleiro Carlos Germano e concluiu. Jorge Luiz não conseguiu salvar. Mas o Ilha ainda fez ótimo lançamento para Hernandes, que chutou na saída do goleiro. O Atlético 3, Vasco 4.